De muito longe vem essa canção Suavemente como um oração E um anjo azul entre brumas vel Vem abrir pra nós o portão do céu No céu chegamos como quem partir Trazendo amor o resto se exaí Somos pássaros livres da prisão Soltos no infinito sobre a imensidão De muito longe vem essa canção Fazer um sol nosso coração Vem amigo vem, dame a tua mão Vem andar no céu com os pés no chão Neste momento damos nossas mãos Assim unidos somos mais irmãos De mãos dadas em direção ao céu Descem multicores, luzes como um véu Pra muito longe vai essa canção Suavemente como um coração E um anjo azul corre em nossas mãos Vibrações de amor por outros irmãos E um anjo azul corre em nossas mãos Vibrações de amor por outros irmãos 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 Vibrações de amor por outros irmãos